Tá cada vez mais difícil, né? Porque o preço da carne, gente, tá cada vez mais alto. E ó, ter uma proteína de qualidade não é realidade pra muita gente não, viu? E aí a gente começou a fazer o quê? Optar por carnes de segunda, que é a única solução. Então pra deixar essa carne mais macia e até mesmo mais saborosa, tem uma técnica, que é de marinar. Pode ser uma boa aliada. A gente foi buscar dicas de quem entende tudo sobre esse assunto. Marinar diferentes tipos de carne contribui para agregar sabor, com a possibilidade de unir vários temperos. Você tem que saber que depende do que você for fazer pra fazer a marinada. Se ela for pra um churrasco, não precisa fazer a marinada. É sal, pimenta e brasa. Porque o cavão vai dar um sabor diferente. Já pra gente fazer na frigideira, como é feito em casa, é ideal fazer uma marinada. Quando você bota uma carne dessa na frigideira, o que acontece? As fibras contraem muito calor excessivo. E a marinada ajuda isso, a quebrar as fibras e soltar toda a suculência da carne. E ela fica mais suculenta e mole. Como escolher o tempero corretamente? Antes a gente só usava alho, pimenta e sal. Então o que eu indico? Você pode usar todo tipo de especiarias que você tiver. Pode misturar vários sabores? Sim, sim. Só que tem que ter cuidado. A páprica com a cúcuma casam muito bem. Já o chimichurri, como é várias evas, não é bom você misturar. Então ela sai, fica essas duas. E qual a técnica usada aqui na prática? Como é que a gente faz? Olha só, eu indico sempre usar um líquido. Muita gente usa vinho, eu uso laranja e limão. A laranja eu uso pras carnes brancas, pra o porco e pra o frango. O limão eu uso pra carne vermelha. Que também posso usar laranja, sem problema. Mas eu prefiro usar o limão. A gente pra começar com essa carne, vamos começar pela carne vermelha. A gente vai pegar o limão. Tem que ter cuidado com os caroços, porque ele é amarga. Então é bom sempre estar com uma peneirazinha. Pimenta, não se preocupem que essa pimenta não é muito ardida. Alecrim, louro e alho. Se vocês prestaram atenção, a gente não usa sal na marinada. Tá? Porque senão a carne vai desidratar, vai soltar todo o sumo dela. Na hora que você for fazer, ela vai estar seca. Eduardo, falta líquido aqui. Ok. A gente pode pegar mais limão. Não precisa a carne estar submessa ao líquido. Você vai passar papel filme, uma hora, vai pro frio. Acrescenta mais um pouco de pimenta. A carne vermelha está pronta. E é importante deixar esse tempo de uma hora marinando? Sim, 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 sim. O ideal é no mínimo uma hora. Ah, Eduardo, eu cheguei em casa e quero fazer um almoço rápido. Tá, não vai ficar com o mesmo sabor. O sabor não vai ficar tão marcante que se passasse mais de uma hora. Eu não indico passar mais de três horas. Porque como tem limão, o limão vai começar a cozinhar a carne. Ela vai ficar com as partes brancas, outras mais escuras. Um quilo de frango. Como é que faz essa marinada? O frango, algumas pessoas não são fãs, porque o frango, o peito de frango, ele é seco. Ele não tem gordura, certo? Então, quando você fizer ele numa frigideira muito quente ou deixar ele passar, ele fica aquela borracha. E essa marinada vai acabar todos esses problemas. É simples. A gente vai usar os cítricos, laranja, limão, cúrpuma, a páprica. Por que eu faço o alho assim? Porque sempre a gente vai pegar o alho e depois vai laminar. Só para dar sabor à marinada. E a gente vai usar um pouquinho de ervas finas. Você vê, ele já começa a pegar cor. Você pode acrescentar a pimenta. Eu sempre gosto de pimenta. Aí as pessoas vão perguntar assim, hein, chefe? E o chimichurri? Não foi usado ainda. O que é que esse chimichurri pode ser feito? Ele pode ser feito uma marinada à parte, para na hora de servir, usar como molho. Do jeito que ele está aqui, azeite, um pouco de sal, mexe, deixa ele lá por uma hora. Fica um azeite aromatizado. Ou eu posso usar na minha carne também. Na hora que eu for fazer ela, quando eu colocar o azeite e colocar a carne, eu polvilho um pouco do chimichurri junto. Depois que estiver tudo pronto. Depois que estiver tudo pronto. A gente agora vai fazer no fogo. Pronto, conseguimos uma saída aí para as proteínas. Mas olha, a inflação não deixa o brasileiro em paz, não, gente. No mês de março, preço médio da cenoura disparou 31,47%. Tomate avançou 27,22%. Cebola avançou 13,84%. E como é que as pessoas estão se virando, né, na prática, ao vivo? A nossa repórter Liliane Raquel está no mercado.